Além de ter muita grana, ter muita fama, ter o carro que eu quiser Money não vira pó, então pode pá, meu sonho me mantém de pé Samu, eu tô sadio, sendo malandro, porque mané Mané, pensamento, soldado, forte, igual o urso e você, só são macharré Se a vida é jogo, eu tô com os apitão, eu louco, mais truco Sua cara tricou, fazendo tricô, vim pra comprar, dou o troco Tô com o treco pra atirar, e cê sabe que eu sou maluco Lutando até ficar rico, e cantando até ficar rouco Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, a gente tá hippie Hop! 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 Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, a gente tá hippie Hop! 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 Uh! 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 Tirar com o som Primeiramente, mano, eu tô começando Agora eu vou falar, olha a cara desse cara Ele parece aqueles caras que comem pizza de garfo e faca Sabe que é hippie, tio Agora se eu Auron vi, eu cego daqui, ele vai perder Firmin sabe que é dois a dois, mas nessa base aqui, cê não vai perecer Não é garfo e faca, só que você é bafaca Na verdade, eu como sua mente com meus pensamentos de psicopata Guiu... Ou! something achat登録 ... Você fumou um do borracha, cê vê como é que foi a minha Mas na caixa, se redime ou se rebate Vem que aqui nessa batalha, eu chego e represento até minha favela Esse que é o foda de ser ruim, me se feio A gente é podre e eu fico de vela Eu sou puxão, sabe, cê não pega, não tem improvisação Quero ver se você tem a sensibilidade Vai se fuder na minha frente, cê é muito de verdade Cê tá ligado, meu maluco, a rima que é projetora Falou de psicopata, mano Eu vim com fogo, Patrick Rola Sabe que é isso, tio? É Patrick Rola, se fudeu, meu porra, rapaz Na verdade, o Patrick Rola é o que você leva por trás Cê falou vela do rap, só que na minha frente cê treme Na embarcação do hip hop, cê é vela Eu dou a direção, me chame leve Só que você perde nessa batalha Sabe que aqui você não é cristalheiro Eu sou a vela que diminui Muda até a ordem do Nádio Negreiro Eu errei, que se foda, fudo, essa porra, seu fusão Sabe que não é improvisação O rap aqui é sem preconceito Eu só me atacando, ainda não sei se é mesmo sem respeito Na verdade, não manda um ataque com essa esperança Porque a gente não atacou Já deu pra se entender o nível da sua insignificância Sabe que é insutil Vé, se cê não é verdadeiro, agora cê não vai ser eficaz Cê só fala do que volta Por isso você toma um por trás Não tem ataque, por isso que nem se pedir Iniciará que eu passo por cima Na verdade, não é que ele é insignificante Cê não fez ataque porque não tem rima Entendeu? Não tem rima, não tem rima Sabe que o verso aqui é improvisado É batalha de sangue, não vai mamar no meu saco Tá me defendendo porque eu nem contratei um advogado E quem te tá ligado, fica que você não pega Mesmo vocês me atacando, eu consigo me sobrer Esse aí mostra que vocês dois arreglos É isso Rotação certo Rápido e ligeiro Quando a gente já começou Barulho pra cima de Pereira Barulho pra cima de Emanuel Barulho pra cima de Doto Bastante Basta Vou fazer todo mundo agora 1,2 Barulho pra quem curtiu a cima de Pereira Barulho pra cima de Emanuel Faz pouco do meu rei Coparim, 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 coparim Basta com o duras do Nengiru Batalhado viva Basta com o duras do Nengiru Batalhado viva Batalhado viva Batalhado viva Batalhado viva Uou, 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 uou Sabe por que nessa batalha Você nunca ia ficar com assim porque você só tenta Enquanto você quer ser advogado do dox Eu sou o advogado do capeta, tio Aqui você não pega, tá ligado Porque você não consegue comer o caos interno Enquanto você arora pro Deus de best Eu sou o capeta de terra Você é o advogado, você tá ferrado Fica na espreita, entendi Porque em época de gang Conta o governo, a sua postura era de direita Votário, eu vou construindo Sua levada precária não tá destruindo Emanuel, quebra a sua cara, olha a plateia Você não tem ideia, já tá inteira Você quer falar até de votação Sabe, sabe que meu rap tá na lista Você quer falar de direita Direita é a mão que eu sou foda, facada em fascista Tio, você me retocentei Na batalha sabe que você vai perder Porque é um bagulho de papo reduto Se pôda contra o dox no beat, rap não vai dar pra você Aê, você dá facada em fascista Mas você é infeliz Você deu uma facada no Bolsonaro E ele segue fazendo merda no país Entendeu meu truta? Esse é o significado de fascista Você nem sabe por isso Que nunca cabe o seu improvisado Ele falou que eu dei uma facada E ele até continuou Só que na sua rima hoje o dox é da bloc Eu dei uma facada e ele continuou Relaxa, espera ele liberar o pote da minha bloc Aê, quero ver se ele vai continuar de pé Seu cuzão saber que você tá salvo O cara quer liberar o pote de arma Sendo que o pote dele vai ser o primeiro alvo Pote de arma pra quê? Pra você fazer essas palhaçadas Ele o mano era Patrick Olha, cê é Patrick Olha a faca Tio, cê não entende Porque aqui na minha frente você é um animal Quero que você morra Isso é rap e não é zorra total Cê perde aqui nessa batalha Sabe que no free to aqui cê é mais raiz Cê quer falar até de zorra total Cê abriu o olho e vê que a zorra total é nosso país Tio, o tamanho do caralho cê não perde Porque na batalha aquilo não é fampa Aê, cê tem que entender Na nossa bandeiradinha que tá funda e sampa Mas vamos parar no freestyle e começar a pensar diferente O que adianta eu abrir o olho e não enxergar com minha própria mente Entendeu? Meu tudo é que você não segue na virtude Cê pode enxergar mas não vai fazer nada Isso não vai compensar as suas atitudes É isso a milhar faz barulho pra batalha Curado de rima, trouxe aí com vontade Barulho pra quem curtiu acima de todos Barulho pra quem curtiu acima de todos Barulho pra cima de Emmanuel Só que passando pra próxima fase, certo?